Olá, estou aqui mais uma vez hoje para falar de economia, mas é a economia no seu bolso. Você já ouviu falar dos planos de corretagem? Pois bem, aqui na Rico Investimentos nós temos planos de corretagem para ajudar você que já está fazendo as suas primeiras operações, os seus primeiros trades, para ajudar você a reduzir os custos operacionais, mais especificamente as taxas de corretagem. Então, nós temos taxas de corretagem para ações, para opções, para mini-contratos, conforme o produto, taxas diferentes, taxas normais, que você vai pagar cada vez que você fizer uma compra ou uma venda de algum ativo financeiro negociado pela Bolsa de Valores. Muito bem, mas para você que está fazendo várias operações de compra e venda ao longo do mês, pode ser muito interessante você dar uma olhadinha nos nossos pacotes, chamados de planos de corretagem. Você vai se surpreender como dá para reduzir bastante essas taxas normais. Vamos lá? Vamos conhecer como é que funciona? Lembrando que isso é um serviço opcional para te ajudar a reduzir custos, tá? Então, se você já estiver operando bastante, pode ser interessante aí sim você dar uma olhadinha nesses pacotes ou planos de corretagem. Muito bem, vamos lá. Site agora. Menu serviços, em seguida planos de corretagem. Então, dependendo do mercado que você estiver atuando, você pode escolher um desses quatro pacotes. Aqui para você atuar na compra e venda de ações e ETFs, a Exchange Trade Funds, que funciona igualzinho às ações. Aqui para você atuar no mercado futuro com índice cheio e dólar cheio. Aqui para os mini contratos e aqui para o mercado de opções. Então, nesses quatro tipos de mercados, que são bastante negociados pela Bolsa de Valores, nós temos pacotes. Pacotes. Pacotes com pouca quantidade e pacotes com muita quantidade. Ou seja, você tem diversos pacotes ou planos aí dentro para ajustar conforme a sua necessidade. É importante que antes de você dar uma olhadinha nesses planos, nesses pacotes, que você já tenha uma ideia prévia do giro que vai fazer. Então, vamos dar um exemplo. Compra de ações. Quanto que eu pago corretagem normal? R$10,00. Aqui com o pacote, com esse pacotinho, o primeiro deles, que vem com 10 ordens, que você vai desembolsar R$77,00, usando as 10. Quanto que sai cada ordem? R$7,70. Podendo reduzir ainda mais para até R$3,20,00. Nesse pacote maior. Então, tem um que vem com quantidade 10 e esse com quantidade 1.000. E outros intermediários aqui no meio. Importante que você saiba que tem um prazo para consumir essas ordens. O que não usar, perde. E a ideia não é perder nada. Pelo contrário, é economizar e usar tudo. Por isso que eu falei que é importante que você já tenha uma ideia prévia do que vai adquirir. Então, como é que vai funcionar? Você escolhe o pacote desejado. Em seguida, clica no botão comprar. Esse valor já sairá da sua conta. Então, é importante que você tenha esse financeiro disponível na conta. E mais um pouquinho, porque os tributos não estão considerados. Detalhe, após a contratação do plano, ele vai ser ativado no dia útil seguinte à contratação. Não é no mesmo dia. Então, tem que esperar mais um dia útil para que ele seja ativado. Uma vez ativado, o que vai acontecer? Todas as compras ou vendas que você fizer, dentro do mercado que você escolheu, ele vai começar a bater do pacote até zerar. Isso aqui não é mensalidade. A hora que terminar, volta a cobrar a corretagem normal naturalmente. Tem como acompanhar como é que está o uso desse pacote? Tem. Onde? Embaixo de planos de corretagem, você vai clicar em meus planos. Aqui você vai ter o detalhe do que você adquiriu, o prazo que tem para consumir. É importante prestar atenção nele para você não deixar escapar nada, né? Ficar sem uso. Se você quiser, pode até fazer a renovação automática. Me diz que for vencendo ele e vai emendando com outro. Ou não. Fica a seu critério. Aqui você vai ter o disponível, o que você ainda pode utilizar e o que já foi usado. De modo que quando estiver acabando, caso queira renovar aquele plano ou adquirir um diferente com mais ou com menos quantidade, clica em contratar novos planos. E aí é só escolher novamente. Então esse primeiro, ele é específico para compra e venda de ações. Esse é para índice e dólar, contrato cheio. Note que a quantidade que está aqui é quantidade de contratos e não quantidade de horas. Isso porque no mercado futuro ele é cobrado a corretagem por cada contrato. Esse aqui vale para todos os mini contratos, tanto faz mini índice ou mini dólar. E esse daqui para o mercado de opções, quantidade de ordens aqui também, tá? Só para deixar claro para você. Importante então prestar atenção no prazo, na quantidade, para estar de acordo com aquilo que você deseja de fato. Então é rico procurando te ajudar também. Você ajuda rico, você está fazendo as operações, está gerando corretagem, é uma forma da rico também te dar um desconto. Um ajuda o outro. É justo, né? Então é muito bom mesmo. Gostou da dica? Se gostou, dê um joinha. E no vídeo aproveite para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.